O que foi? Por que você está chorando? Por que você está chorando? Fala para a mãe. Quem é esse bebê? E por que você está chorando? Por que você está chorando? Fala para a mamãe. Por que? Por que? Ele é bonitinho? Fala para a mãe. A mãe não sabe o malhão. Fala. Por que? Por que? Eu estou chorando. Você está chorando por que? Porque é o neném. Quem é esse neném? Mãe. E você ficou triste? Sim. Por que? Fiquei. Fala para a mamãe porque você ficou triste. Fala para a mamãe. Fala para a mamãe. Fala para a mamãe. Eu fiquei feliz. Por que? Porque ele é bebê. É, ele é bebêzinho, mas agora ele já está grande. Não é? Parou.